meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus Fala aí galerinha de Julioca Player e estamos aqui no Roblox Marretão e gente não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like e gente estamos aqui no Marretão para fazer mais um desafio da tartaruga não o desafio não vai ser da tartaruga não mas vai ser, deu um da agachada eu falei tartaruga porque reduz muito a velocidade mas ok né gente, bora tentar e bora para as partidas bom, bora lá e gente a partida já começou e ai que sorte que sorte que sorte eu já comecei do lado de um PC e tem um lugar para me esconder isso é muito bom eu acho, só acho né bom, tem dois dois lugares dois lugares para me esconder gente aqui nos armários e ali debaixo da mesa só falta uma retominha aqui me pegar né e eu não consegui escapar tá ai ai, tá tô brincando brincadeiras a partes né bom terminei de hackear o PC gente agora o problema vai ser para eu pular a janela gente porque o negócio é alto quer dizer a janela é alta ó até que eu tô indo rápido aqui né armário 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 gente meu Deus meu Deus já vai 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 gente gente do céu gente do céu gente do céu gente do céu gente meu Deus o cara tá aqui só me olhando cara eu não tô acreditando nisso gente ai não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Gente Gente, gente, gente Eu sou quase preso aqui, gente Socorro Pra mim, mano Desafio impossível, né Quer dizer, quase Nossa, já tem Gente Socorro Dificuldade de tartaruga pra mim, gente Aqui é sem saída, socorro Pessoinha foi pega, gente Estou indo, pessoa Vai demorar séculos Mas eu estou indo Vai demorar séculos, pessoa Mas eu estou chegando Eu acho Gente, pra mim, pô, janela Aqui Ah, não, deu certo Deu Oi, pessoa, é tudo bom? Socorro, gente Socorro, socorro 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 Excitude Socorro Pessoinha, estou indo Pessoinha, pessoa Socorro Socorro, gente Socorro E aí Eu entalei Eu entalei Vai, vai, vai Não, vou ganhar Desafio, desafio, desafio Ai, sozocou, gente Eu entalei, gente Desculpa o desafio Mas senão eu fiquei entalada ali, gente Sério Sério, senão eu ficaria entalada Vai, vai, vai Vai, vai Não, não A pessoa já foi pega Não, a pessoa ia Por que me dá cruel? Tô brincando Socorro Eu vou morrer aqui, gente, socorro Eu ainda tô aqui Gente, eu tô indo que nem uma tartaruga Será que eu vou conseguir escapar ou não? Gente, socorro Socorro, gente Meu Deus Ai, eu, eu Mano, cadê os peces, gente? Gente, isso daqui é muito difícil pra mim Sério A pessoa já foi pega, a pessoa Para de ser pega, gente A pessoa já saiu do jogo? Ah, que triste, né? Bom, fazer o quê? Tá, tá, beleza Meu Deus, gente Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu adoro a 3 mil Não, gente É você pega É você pega, gente Que triste Não A pessoa já abriu Abriu a porta A pessoa vai escapar Não me salve Ah, não tem problema Escapa sem mim mesmo Tá diante de mim Bom Vamos aguardar daqui, né, gosminha Eu vi a pessoinha Vi a pessoinha Vi Deu Deu Ah, gente Socorro, socorro, socorro Eu tive que Eu desafio, gente Desculpa Desafio, desafio, desafio Gente, eu desafio Desafio, desafio, desafio Desafio, desafio Desafio, socorro Então, socorro Então, socorro Desafio, gente Desafio Ai Socorro, gente Mano É o desafio, gente O desafio é tão difícil, cara O desafio tá difícil, gente Gente Gente, quando o desafio tá impossível Socorro Vai, pessoinha Escapa sem mim mesmo Vai Vai Escapa sem mim Mano A minha única rota de fogo é a janela Mas o problema é que a janela tá alta Pessoinha Vai escapar sem mim mesmo Vai escapar sem mim, pessoa Vai escapar sem mim Pessoinha Por favor Escape sem mim Vai Pode escapar Abre a porta Gosto em rir Eu gosto em rir A gente é todos os acostumados Ai, passeio Corre, corre, corre Ai, passeio Gente, eu tive que fazer isso Desculpa Sério Sério, gente Desculpa Desculpa Mas é o desafio, né, gente Eu não saio Ai Ai, a porta tá aberta A porta tá aberta Socorro, socorro Socorro Será que o cara vai ficar ali? Gente, gente Eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei 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 Gente, passei Descapado Eu não sei se eu vou fazer o desafio Mas, gente Gente, esse foi o vídeo Espero que eu tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever No canal E deixar o seu like E eu acho que eu Comprei o desafio Né, gente Bom Até o próximo vídeo Tchau Tchau